O Cásco Fábio A mamã? A mim pode contar algo também? Contame algo, Kiko Então, é boa notícia para a mamãe Digo, mamãe responde assim, boa notícia Sim, boa notícia bom Verdade Co... Algo que mamãe Mita suponete assim, tal pai a seu mamãe O que eu entendo? Verde? Mita queres co... Mita você vira a mamãe, você vira a mamãe Mita você vira a mamãe Mita você vira a mamãe Mããe te vira a mamãe E não! Co-serio? Co-serio? Ai, docei! Ai, docei! Ai, docei! Que dia? Que dia? Que dia você não vai dar? Que, que docei? Com meu? Com minha mãe chiquitou? Com o que? Contame não, papia! Já, agora, agora... Três lunas são assim Verde? Você não tem mais assim, você não vai sair por mim Você não vai sair por mim Mas não vai sair por mim Mas não vai sair por mim Mas não vai sair por mim Que eu vou sair por mim Ai, docei! Não, docei! Estou contente! Não, docei! Mas é hora de cuidar, de comer coisas Não é hora de dormir e trempar Não, não estou sentindo nada Não, não estou sentindo muito Não, estou sentindo muito bom Eu vou te fazer com o Stephen Para fazer com o Stephen Extra mais Extra mais Massa atenção Massa Estou sentindo muito contento Pois aqui está docei Agora vai ver a notícia Assim, mas como um dia Me está esperado Ai, tem um momento assim na grande O que você está assim? Você está a celebrar acaba? Ai, eu não sei Não, não sei 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 Ou Meu Deus, grande, meu Deus. O momento mais grande, eu quero sentir mais com os cúmeis. Me chega a casa. Me chega a casa. Ai, meu Deus. O susto está matando hoje. Bom dia, senhora. Bom dia, senhora. Bom dia, senhor. E, senhora, não tenho um cita com a senhora de Maier. Quanto é o seu nome? Steven e Chantal. Você tem um cita com a senhora de Maier para você? Ok, seguro não. Muito obrigado. De nada. Senhora, como você está aqui no apartamento? Eu também vou mencionar você. Esse é o ano mais importante para a sua filha e a sua filha. Para a sombra de me, no momento em que ela não se, esse é o momento em que nós possamos com essa tinta de segurança em pé. Então, a quarta coisa mais importante para você pensar em um projeto, é um estúdio de verificação. O estúdio de verificação aqui não cubre todo o custo de estúdio, mas sim, é um começo. Então, no momento em que eu vou estudar, eu vou botar um capital que vou poder usar para o estúdio. Então, se eu vou começar em seu campo, ou se eu vou avisar que eu não vou estudar antes, porque eu vou poder comprar um autopeio. Ou seja, esse é o gasto no acometimento. Então, esse é o produto aí. Então, eu vou decidir o que eu vou fazer. Então, se eu vou avisar, eu tenho um montante que eu vou pagar para a luna, ou eu vou avisar que eu vou pagar para 10 e 18 anos, eu vou pagar tantos reais. Então, a nossa conta paga, o que você vai custar para a luna? O senhor está no estado, então, eu vou imaginar que o senhor é um milhão para o senhor. Então, eu também, que é um milhão para o senhor. O que o senhor pode comentar? Eu tenho um milhão para o senhor. Eu tenho um milhão para o senhor como um milhão para o senhor. Seguro não não te regalar e está seguro acaba. Sim, dessa maneira ela não se me ajudou de ser a supor e sanão. Então, agora que eu estou aqui com a minha análise, seguro me o regla e é o mesmo custo para também. Então, isso é importante para a sua educação, que eu vou começar a esparpar para eu fazer agora aqui, para a hora que tem 18 ou 20 anos que eu vou estudar, eu vou ter todo o capital que eu vou começar com ele. Minha irmã é, se você tem problema com o vizinha, com bala, com o carro, o que você pode oferecer? Sim, essa é a nossa fraga, o que você quer dizer? Você não tem cuidado e o bebê não, se você não pode começar a ser ele fora de hoje, é um seguro para a família. Então, assim como você tem, é cubrir os dois e os bens de casa. Então, depois do que o bebê vem, automaticamente é forma parte da família e também está segura. Então, quando eu acho que é muito pequena, eu posso controlar a família aqui, então assim, é a tua bair, o que você tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso, que você tem que fazer isso, então é possível segurar, bom uma parte, se alguma coisa é isso, nesse momento eu vou fazer isso, então a gente tem que fazer isso. Então, é bom de assegurar que está relativamente barato. Então, para um par de florins por ano, eu tenho um hobby bom seguro. O que é a diferença entre o seguro mês da faixa ou da banca? Porque é a diferença que, digamos, se eu comece a pagar na banca, por exemplo, eu tenho um par de florins, então eu tenho um par de 20 anos. Se algo está passando, eu tenho um par de três lunes, eu tenho um par de florins, eu tenho um par de três vias de florins que eu tenho. Tenendo esse seguro aqui na faixa, eu vou assegurar que na fecha final eu tenho 20 mil. No momento em que algo está passando, eu tenho um par de florins, eu tenho um par de 20 mil. Eu tenho um par de florins, mas eu tenho um par de três. Então eu tenho um par de florins e eu tenho um par de florins para que algo aconteça também. Então, se eu tenho um par de florins para que eu tenha um par de florins, eu tenho um par de florins. Um programa que está ganhando muito, muito fama aqui na Cossol. E informacionam mais e mais valioso mesmo da companhia de seguro FATEM. Não é esperto, não é experiência, não é sabedoria, não é um conselho para o cliente. Como vocês estão entendendo reacionando do programa? Reacionam positivos. E vocês estão entendendo o dia que vocês gostam de nos apresentar e vocês gostam de nos apresentar e ir para o cliente. E informações são validas que normalmente vão pensar que... Ok, é verdade, eu tenho uma pergunta para o meu pai Bell ou para o meu pai não, mas se está aqui no caso, é serviço que o FATEM só oferece ao seu cliente, e não com o nosso cliente ainda, que é seguro que o programa ocorre para o FATEM, é seguro que o FATEM está oferecendo. E outra coisa, eu não sei. Eu vou mostrar onde eu sou, mas eu não sei, mas eu não sei, mas eu não sei. Mas eu não sei. Eu não sei. Mas eu não sei. Mas eu não sei. Mas eu não sei. Mas eu não sei. Então, como é a experiência com o FATEM? Você gosta de estar com a pessoa? Você está com a pessoa mais esperada? Você está orgulhosa de estar com o FATEM? Seguro. Seguro, seguro. Eu estou sentindo muito bom. Eu estou sendo bom. Eu estou falando que o FATEM está em companhia mais grande, mas eu não sei, mas eu não sei se é seguro. Nós devemos comprar R$107,00. E eu estou sentindo todo dia, costando de novo, e eu estou sentindo muito tempo para o FATEM. E o nosso serviço está único. Eu sei que eu estou pensando em vários dias, que o FATEM, que o FATEM, que o FATEM passa, que eu estou pensando em quem tem um problema, que é um problema, que não tem que resolver, o FATEM está resolvendo corretamente. Eu sei que você está em companhia para o FATEM. Eu estou pensando em que o FATEM é seguro. Seguro? E já está dependendo do problema que a pessoa tem. Tem custo. Tem custo de tempo, tem custo de meia hora. Mas sempre tem solução, e a solução é positivo. Isso é ótimo mesmo. Agora, o FATEM é... Pregunta R$10,00 aqui. R$10,00 aqui. Você me diz que ele não quer ganhar. Bom, eu estou evidente. Aqui você vai ganhar um set de Porsche aqui. Bom, mas hoje em dia, você gosta de palo. O palo é um palo de duradero. Não, então, eu vou pegar o FATEM, mas para o FATEM. Mas só, nós... Isto está... Isto, eu vou pegar o FATEM. Vou pegar o FATEM. Então, eu vou pegar o FATEM com um set de Porsche aqui. Vou pegar o FATEM para o FATEM. Agora, o FATEM tem que pegar o FATEM. Mas, eu vou pegar o FATEM também. Mas, é bonito, mas um parasol picoqueoso. Mas, é bonito, mas é uma forma bonita. É uma forma estranha. É imensa de palo. Um bom palo. Um destulho também forte. É que você vai ver. É imensa. Também é fácil. Você tem um wheel na G. Que vem e vou pegar o FATEM com ele. Um lado também. Então, eu vou pegar o palo duro, masivo. Não pode ser. Isso, eu vou pegar o FATEM, correr. E vou colocar o DEMBO Porsche, DEMBOCAS. Então, vou decidir esse item evidente. Manda-se esse mês. Ou eu tenho uma chance para ganhar o RAPEMEM de FATEM. É BELDO DIN DEPO. Bem, aqui, nos perguntas. Esse aqui está, assim. Para você saber não tem um lugar externo para o bairro de estudos ou para o bairro de pensão? A. Para sombra mais a hora, vou pegar a feração e bairro de estudos. B. Nota na Nodi. Governo me tesouro para Pension e paga estúdio de Boyuna. C. Sparpa ou Fiesta Sweet Sextin. Mandava a contesta correta na 6262 maneira que a pista acaba e falava da ganadora da bonita sede de Porsche aqui. A sombra, a mim mesmo é para ganhar. E, em princípio, quero ganhar tudo. É o regalo que o governo de volta oferece a nossos clientes e fatos. Mas já. Nos quedou na Bosnã como televidentes. É chance para ganhar o prêmio. Bonita e lujosa conosco para oferecer a Bosnã. E a vos como empleado, não te imagino mesmo? Não, já me arranco nunca. E manda de assim. Mandava a SMS. E nós estamos usando duas líneas. Tem que pegar muito. Não, é uma pena. Tem que pegar muito. Nossa. Nossa. Ele deve pegar. Pega, pega, pega. Só que mais. Falei o que precisa. É a três. Um. Um. Para pouco. Que sapate, hein? Go. Se me o engano tem problema com qualquer vizinha quebra glass of... Algo? Não, é? Não, é? Não, é? Não, é? Minha sobrinha e tem problema que... O da psicólogo? No 애라고. Uh. Amém. Um... Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri